E aí galera tudo de boa? Aqui tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a terceira, a quarta, a quinta e a sexta e última temporada aí de Demon Slayer É isso mesmo galera, para vocês entenderem melhor todo esse vídeo eu peço para vocês ficarem até o final dele, porque é uma novidade atrás da outra Vocês vão perguntar Bucky, no caso aí nem na sua terceira temporada, como você sabe aí que vai ser até a sexta temporada Resumindo para vocês galera, essa terceira temporada é o nono arco e aí Demon Slayer ele tem aí no total de 12 arcos, então aí faltando mais 4 arcos para finalizar Mas claro durante o vídeo eu estarei explicando melhor para todos vocês, mas como eu estava dizendo, deixa seu like, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito E obviamente ativa o sininho para não perder mais nenhuma novidade sobre o mundo dos animes e principalmente galera Demon Slayer Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando A meta de likes para esse vídeo galera é de 500 likes aí e de 5 mil visualização e de 100 comentários Galera se esse vídeo em um dia bater todas essas metas eu vou divulgar uma das pessoas que comentarem nesse vídeo no próximo vídeo Beleza? Então vai deixando seu like, compartilha com seus amigos e aí galera deixa seu comentário com uma hashtag canal do Bucky Pode falar, Bucky eu estou esperando aí a terceira temporada imensamente, hashtag canal do Bucky, tudo junto Na descrição galera eu vou deixar meu Instagram que é arroba canal do Bucky, o link direto do meu Instagram Toda vez que você tem um vídeo aqui novo no canal eu posto lá no Instagram E também galera o link do grupo do WhatsApp, é o quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode divulgar seu conteúdo do YouTube, seu conteúdo do Instagram, claro sendo um conteúdo listo Se você tem um canal, galera esses grupos são muito importantes para você divulgar Porque tem várias e várias pessoas, pensa 200 pessoas em 4 grupos, aí dá em base 800 pessoas Então você vai estar divulgando para 800 pessoas que são fãs de anime e principalmente fãs de Demon Slayer Beleza galera? Antes de começar esse vídeo eu quero mandar um salve para as pessoas que comentaram aí no meu último vídeo Um salve para o Luca, para o Kawan Games 0900, para a Ariane Uchiha, para o Ghost 03, para o NTL Reviews, para o Emiko Toga, para o Clayton Bastos Paiva, para o Danizim, para a Marilane Moraes, para o meu amigão Kaiser, para o Dino de Arthur, para o Leps Gamer e a última aí, Duda Um salve e um abraço para todos vocês Até o Leps Gamer como em tu Bucky me manda salve por favor Um salve para você meu amigo Leps Gamer Beleza? Falando todas as coisas galera, bora começar Bom galera, começaremos aí com o nono arco e a terceira temporada Que é o arco da Vila dos Ferreiros Aí ela tem os capítulos do mangá, do capítulo 100 ao capítulo 127 Eu vou falar um pouco da sinopse Tanjiro viaja para a Vila dos Espadas Chins para substituir sua espada porque Rotaro está cansada de consertá-la Ao chegar lá, ele é levado diretamente para Tenshin, o chefe da aldeia Ele revela a Tanjiro que Rotaro desapareceu há pouco tempo Ele então leva Tanjiro para as fontes termais da vila para ajudar a curar seu corpo Agora a quarta temporada e no caso o décimo arco, o arco do treinamento dos Hashiras Que é o capítulo 128 ao capítulo 136 O treinamento Hashira conduzido pelos Hashiras É uma sessão de treinamento especial que visa melhorar todas as habilidades e saúde física dos caçadores de demônios O treinamento é dividido entre os Hashiras Em primeiro lugar, o Hashira do som, Tenguzui Realiza o treinamento de resistência básica Em seguida, a Hashira do amor, Mitsuri Kanoji Lida com o treinamento de flexibilidade E depois aí, o Hashira da névoa, Muitiro, Tokito Lida com o treinamento de movimento rápido Agora aí galera, quinta temporada Aí o décimo primeiro arco O arco aí do castelo infinito São os capítulos 137 ao capítulo 183 A corrida dos Hashiras para a fazenda Ubuyashi que começa E Sanemi é o primeiro a ver a mansão e se sente aliviado Acreditando que chegará bem a tempo No entanto, a mansão de repente ela explode Em uma grande explosão com todos os caçadores próximos Testemunhando em estado de choque Até Muzan com a pele queimada E o globo ocular esclerdo totalmente exposto Fica surpreso com isso Já que Kagai aparecia calmo Com um sorriso sereno Enquanto ele, junto com a família, se explodiam Agora aí galera, sexta e última temporada aí O décimo segundo arco O arco da contagem regressiva pelo nascer do sol Tanjiro Kamado recupera a consciência E vê o céu noturno acima dele Finalmente, de volta à superfície Depois que o Ritchi o trabalhou para fazê-lo todos para lá Percebendo que eles estão no meio da cidade Tanjiro entra em pânico E queria Ubuyashi que soou E diz que todos foram arremessados muito mais longe do que ele esperava Ele pergunta a sua irmã quanto tempo falta para amanhecer E ela afirma que ainda falta uma hora e meia para o amanhecer Quando os olhos de queria se arregalam a saber que ainda falta muito tempo Galera, com isso aí foi passado a terceira, a quarta, a quinta e a sexta temporada de Demo Slayer Bom galera, é garantido aí que a terceira temporada de Demo Slayer seja passada aí O arco da Vila dos Ferreiros Mas aí faltando então galera, três arcos aí Que é o arco de número dez, arco de número décimo primeiro e o arco de número décimo segundo Eu acredito que eles podem fazer aí uma temporada só referente a esses arcos Ou então no caso, eles fazerem aí uma quarta temporada com arco dos treinamentos dos Hashiras Que é o décimo arco E o arco aí décimo primeiro com arco do Castelo Infinito E aí o décimo último arco aí, o décimo segundo, eles podem estar fazendo um filme ou algo semelhante Então no total, podemos ter aí de quatro a cinco temporadas Pode ter seis temporadas, como eu falei aqui no vídeo? Pode, mas é muito difícil Mas aí é certo de ter mais ou menos entre a faixa de quatro ou a cinco temporadas Se tiver aí seis temporadas, é porque no caso eles querem lucrar muito com isso Lucrar muito com o Demon's Day, porque é o anime do momento, é o anime do sucesso Mas nesse vídeo galera, eu separei aí cada arco por uma temporada Como falta aí no caso, quatro arcos para ser adaptado em anime Então aí são seis arcos no total Mas repetindo aí para todos vocês Possivelmente aí pelas minhas contagens, podemos ter aí de quatro a cinco temporadas Lembrando que paramos aí na segunda temporada Beleza? Então aí faltando, digamos aí, pelo menos mais três ou quatro temporadas aí Para terminar Demon's Day E claro, todos nós vamos ficar antenados a cada novidade desse anime maravilhoso Eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo Galera, eu fico muito feliz com a repercussão que o canal está tomando Eu agradeço demais, demais a todos vocês E o mês de abril agora eu vou estar de férias no meu trabalho Eu vou conseguir trazer mais conteúdo para todos vocês Galera, o Buck agradece de coração aí a todos vocês Peço desculpa se eu descer a desejar em alguma coisa, em algum momento Se eu maltratei algum inscrito, se eu não respondi a algum inscrito Alguma pessoa que comentou aqui no vídeo, em algum vídeo no meu canal Eu peço desculpas e agradeço a todos vocês que sempre me acompanhou E sempre estar me acompanhando Então como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!